Ah, vai pra mim. Solta o sol, assim, o homem. O que é isso? Os amores, é preparado. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olá pessoal, como é que é, como é que é? Aqui é o Boy, Elway, a.k.a. Jamel. You already know, já estou aqui na barraga com ela. Já estou aqui pra fazer acontecer. 6 de Abril, 2004, quando mais que eras aqui Ah, sou uma panela Ah, sou uma panela E aí, no palco Aplausos É um gai, que é a merda mesmo, não é, mano? DJ, DJ, o Nero já está no palco DJ, DJ, DJ E aí, no palco Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.